As puta nunca muda 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 Tem jeito com as vagabunda Tão sempre lá na madruga Elas sempre saem de casa Disposta a fazer loucura As puta nunca muda As puta nunca muda Fuma no meio do baile No meio do beco chupa Marlo co mano beco baile No meio do beco chupa Marlo co mano merdo baile No meio do beco chupa Marlo co mano beco baile No meio do beco chupa Marlo co mano beco baile No meio do beco chupa Nós tem BM e tem Porsche É tudo no nosso nome Que que ele é traficante Sai de segunda a segunda E ta canave no rasante Quem que é traficante, quem que é traficante As puta nunca muda, as puta nunca muda As puta nunca muda, as puta nunca muda Aê, esquece a concorrência Foca nem me canobite, foca Tem jeito com as vagabunda, tão sempre lá na madruga Elas sempre saem de casa dispostas a fazer loucura As puta nunca muda, as puta nunca muda Fuma no meio do baile, no meio do beco chupa Mas tem BMW, tem Porsche, é tudo no nosso nome Que que ele é traficante, que que ele é traficante Sai de segunda a segunda e taca a nave no rasante Que que ele é traficante Que que ele é traficante Que que ele é traficante Que que ele é traficante